Existe um processo criativo para você criar o que quiser em três passos simples. Através desse processo criativo, que é uma receita, digamos assim, o universo pode te conceder qualquer desejo. Você apenas precisa saber o que fazer para ele te ouvir. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te explicar em que isso consiste. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Então vamos lá. Como eu disse, são apenas três passos simples, mas é preciso prestar atenção para não errar em nenhum deles. O primeiro passo é pedir. Dê uma ordem ao universo, informando o que você quer, e o universo irá reagir aos seus pensamentos. Parece simplista, mas eu te garanto que a maioria das pessoas nunca para realmente para pensar naquilo que quer. A maioria, na verdade, oscila entre os seus desejos. Afinal, o que você de fato quer? Se você sente dúvida, eu recomendo que você escreva numa folha de papel para tornar claro o que você deseja. Escreva frases usando o presente do indicativo. Você poderia escrever assim, E então explique como você quer que a sua vida seja, em qualquer área. Eu estou tão feliz e agradecido agora que eu me casei com o amor da minha vida. Eu estou tão feliz e agradecido agora que eu tenho a minha casa própria. Eu estou tão feliz e agradecido agora que eu tenho o meu carro. E coloque qual é o carro que você quer. Você pode escolher o que você quer, porém você deve ter certeza sobre o que você quer. A lei da atração é formada por certezas. É como se você fosse um cliente que vai a uma pizzaria. Se você disser que você tem dúvida sobre o sabor que você quer, vai ficar difícil o garçom trazer alguma pizza. Se você não tiver certeza, a lei da atração não pode te proporcionar o que você quer. Ou talvez o garçom até traga uma pizza, mas aí ela vai ser uma pizza de um sabor que você não gosta tanto assim. Se você emitir uma frequência confusa, você vai atrair resultados confusos. Formule aquilo que você realmente quer. Pedir ao primeiro passo do processo criativo. Faça disso um hábito. Peça ao universo. Você jamais deveria ficar confuso a respeito de nada em sua vida. Simplesmente pense sobre o que você realmente quer. E peça. Use o universo como seu catálogo. Você folheia o catálogo e diz Eu gostaria de ter essa experiência de vida aqui. Como eu explico no treinamento Mestres do Universo, você deve fazer o seu pedido sem medo e sem vergonha de ser feliz. É exatamente como encomendar alguma coisa de um catálogo. Você faz o pedido e aguarda. Você não faz um pedido e depois fica em dúvida se ele foi encaminhado. Você faz o pedido e sabe que a encomenda vai chegar. Acontece a mesma coisa com o processo criativo. O primeiro passo é simplesmente ter certeza do que você quer. Busque ter clareza sobre o que você quer. E aí faça o seu pedido. O segundo passo é acreditar. Acreditar que já é seu. Ter uma fé inabalável de que vai acontecer. Acreditar no invisível. Você tem que acreditar que recebeu. É como você pedir a pizza e saber que o garçom vai trazer. Ou fazer o pedido do catálogo e saber que a encomenda vai chegar. Tem que saber que o que você quer é seu. Tem que possuir uma fé absoluta e incondicional. Se tivesse encomendado algo de um catálogo, você iria relaxar, tranquilo, porque você sabe que você vai receber o que você encomendou. Então você seguiria em frente com a sua vida, já planejando o que você vai fazer quando a sua encomenda chegar. Veja as coisas que você quer como se já fossem suas. Não se preocupe com elas. Não pense na falta delas. Pense nelas como suas. Como pertencentes a você. Como se já estivessem em sua posse. No momento em que você pede alguma coisa e acredita e sabe que já a tem no invisível, o universo inteiro se move para deixá-la visível. Você tem que agir, falar e pensar como se a estivesse recebendo agora. Porque o universo é um espelho e a lei da atração está refletindo de volta para você os seus pensamentos dominantes. Portanto, faz sentido que você tenha que se ver recebendo aquilo que você quer. Se nos seus pensamentos existe a informação de que você ainda não tem o que você quer, se o seu pensamento é de falta, você vai continuar atraindo o fato de não ter o que você quer. Você tem que acreditar que você já possui, que você recebeu. Você tem que emitir a frequência da sensação de ter recebido. Afim de introduzir essas imagens de volta em sua vida. Quando você fizer isso, a lei da atração vai mover todas as circunstâncias, pessoas e acontecimentos para você receber. Quando você compra o pacote de uma viagem de férias, você sabe que essa viagem já é sua. Mesmo ainda não tendo ido, você não marcaria outra viagem de férias no mesmo período. Se você ganhou na loteria, mesmo antes de ter o dinheiro nas mãos, você já sabe que ele é seu. Essa é a sensação de acreditar que ele é seu. De acreditar que você já possui. De que recebeu. Sinta e acredite que as coisas são suas. Para chegar a esse ponto de acreditar, você pode começar fazendo de conta. Comporte-se como uma criança e faça de conta. Haja como se você estivesse brincando e na brincadeira você já tivesse aquilo. À medida que fizer de conta, você vai começar a acreditar que você já recebeu. É como se existisse um gênio da lâmpada, só que ele está reagindo aos seus pensamentos predominantes o tempo todo. E não só no momento em que você pede. É por isso que depois de ter pedido, você deve continuar a acreditar e saber. Tenha fé. A sua crença de que você já tem aquilo, essa fé, é o seu maior poder. Quando você acreditar que você está recebendo, é que a mágica vai acontecer. O universo vai começar a se arranjar para fazer com que o seu desejo aconteça. E você não precisa saber como isso vai acontecer. A maioria das pessoas não se permite desejar, porque não sabe como isso vai se manifestar. Mas você ainda não precisa saber o como. Eu explico melhor isso no treinamento Mestres do Universo. O como vai surgir no momento certo. Num primeiro momento, você só precisa saber o que você quer e manter isso em mente, com a certeza de que, de alguma forma, isso vai acontecer. Se você observar ao longo da história, todas as pessoas que realizaram grandes feitos não sabiam no começo como iriam fazer. Você não precisa saber como é que o seu pedido vai se realizar. Você não precisa saber como o universo vai se mover. A forma como o universo vai trazer até você não é tarefa sua. Deixe o universo fazer por você. Quando você está tentando imaginar como isso vai acontecer, você emite uma frequência que contém falta de fé. Que você não acredita que já possui aquilo. Você não acredita que o universo vai fazer algo por você. O como não é sua parte no processo criativo. Você não sabe como. Mas isso vai ser mostrado no caminho. Você vai atrair o jeito. Na maioria das vezes, quando nós não vemos as coisas que nós pedimos, nós ficamos frustrados, decepcionados e começamos a duvidar. Pegue essa dúvida e a substitua por um sentimento de fé inabalável. Eu sei que o que eu quero está a caminho. Ok, recapitulando. O primeiro passo é pedir. O segundo passo é confiar. E agora nós vamos para o terceiro e último passo do processo, que é receber. Sinta como é que você vai se sentir assim que o seu pedido chegar. Sinta isso agora. Nesse processo é importante sentir-se bem, estar feliz. Porque quando você está se sentindo bem, você está se colocando na frequência daquilo que você deseja. Não basta apenas pensar. É preciso sentir. O universo é de sensações. Se você acredita apenas na sua cabeça, mas você não tem emoções quando você pensa naquilo, você não tem poder suficiente para manifestar o que você deseja em sua vida. Você tem que sentir isso. Peça, acredite que recebeu. E tudo que você precisa fazer para receber é sentir-se bem, feliz. Sentir-se agradecido. Quando você está se sentindo bem, você está na frequência de receber. Na frequência em que todas as coisas boas estão vindo até você. E você vai receber o que você pediu. Você não pediria alguma coisa, a menos que ela fosse fazer você se sentir bem ao receber. Portanto, entre na frequência em que você se sente bem. E você vai receber. Uma forma rápida de entrar nessa frequência é dizer, eu estou recebendo agora. Eu estou recebendo todo o bem na minha vida agora. Eu estou recebendo... Aí você diz aquilo que você quer. Agora! Eu estou recebendo o meu carro novo. Um emprego novo. Uma oportunidade. Uma viagem para outro país. Eu estou recebendo o amor da minha vida. Eu estou recebendo uma notícia de uma gestação. Eu estou recebendo agora. E sinta isso. Sinta como se você tivesse recebido. Sinta como seria a emoção de ter o que você está pedindo. Tudo que você sente passa a existir. Não se preocupe agora em saber como, quando ou onde. Simplesmente sinta que o que você está pedindo vai se manifestar. E aquilo então vai ser cocriado na sua realidade. Portanto, sinta-se bem agora. Para gerar o sentimento de possuir aquilo que você quer, você também pode praticar da forma como puder nesse momento. Por exemplo, se você quer um carro, vá fazer um test drive nesse carro. Se você quer uma casa, vá procurar casas que sejam como você quer. E se possível, visite as casas. Se você quer morar no exterior, aprenda a língua. Ou pesquise como é viver naquele lugar para você ir se preparando. Se você quer frequentar lugares refinados, vá nesses lugares. Nem que seja só para tomar um copo de suco. Faça o que você tiver de fazer para criar as sensações de ter agora o que você deseja. E lembre-se dessas sensações. O que quer que você faça para obter isso vai te ajudar a atrair. Quando você se sente como se já tivesse agora o que você deseja, a sensação é tão real que é como se você já tivesse. E se você está acreditando que você recebeu, você vai receber. De alguma forma, você vai ter uma ideia inspirada de algo a ser feito. Não vai ser um trabalho duro e pesado. Pelo contrário, a ação inspirada é fácil. Porque é aquela ação que acontece quando você está na frequência de receber. É como um rio com corredeiras. Quando você age sem inspiração, é como se você estivesse nadando contra a corrente. E quando você está no fluxo, a sensação é que é fácil. E quando você percebe, você alcançou o seu objetivo. O universo te levou até o que você queria. Mais ou menos como a correnteza do rio. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. O universo vai realizar o meu desejo. O universo vai realizar o meu desejo. Para você continuar a sua trajetória de descobertas na lei da atração, eu recomendo muito que você assista a mais vídeos aqui do canal. Assista e você vai ver que você vai encontrar muitas respostas. Eu estou aqui para te ajudar. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista gratuita de vídeos sobre lei da atração. Até!